Um brasileiro que fez uma tremenda bagunça no saudoso Pride e deixou seu nome gravado para sempre na história do MMA. Paulo Filho era um grappler com um jogo bem justo e gostava de dominar seus oponentes. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã. No vídeo de hoje, todas as lutas do Paulo Filho no Pride. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.